salve murateiros e murateiras sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal canal crônicas de viajeiro quem vos fala por aqui se você ainda não me conhece meu nome é Alex de bola mais conhecido como murate aqui no canal porque dizem que eu sou muito pão duro eu acho que isso há controvérsias mas tudo bem cá estamos nós começamos mais um vídeo do canal por aqui ao lado da nossa companheira foi através dela que literalmente esse canal começou a sua história a contar a história de um jovem que saiu de uma depressão e foi em busca de realizar o seu sonho mais ousado sonho de uma volta ao mundo e sim começamos a bordo de uma pop sem cilindradas com essa azulzinha aqui a gente percorreu várias viagens pela Amazônia pelo deserto mais desabitado da América e o projeto de volta ao mundo começou justamente por aqui no Brasil com ela onde rodamos os quatro extremos do Brasil numa viagem cheia de aventuras e emoções que tá tudo contado e documentado aqui no canal a bordo da nossa companheira a big pop sem cilindradas depois dela surgiu a segunda pop da nossa história a Ivete que hoje não está aqui na minha casa onde estou gravando esse vídeo mas que também nos levou a inúmeras aventuras como chegar até no Ushuaia no extremo sul da América do Sul e alguns outros vários lugares da Argentina Chile Bolívia Peru e por aí vai hoje para quem tá me vendo aqui rouco isso também não é normal mas coisas da vida surpresas da vida e como canal aqui é somente do da realidade mais nua e crua do que acontece no dia a dia de um jovem viajante é isso acontece faz parte mas quem me vê assim rouco e de de certa forma tranquilo com aqui a camisa da potenza boné da potenza calção e chinelo de dedo nem imagina o que está prestes a acontecer a gente está prestes a embarcar em mais uma etapa dessa aventura mais uma etapa da realização desse sonho desse novo viajante que compartilha o dia a dia dele com vocês e olha só a bagunça que tá aqui no chão essa aventura nada mais nada menos que sair aqui da América do Sul pela primeira vez sozinho sem falar outra língua muita gente me pergunta você fala inglês e tal não não falo nada mas eu tenho muita vontade de conhecer outros lugares e esse em especial que eu vou compartilhar a partir de hoje com vocês é um dos lugares mais esperados para mim na realização desse sonho que é rodar no continente africano galera para vocês terem uma ideia do tamanho do desafio ele é tão grande quanto o próprio continente africano que é muito misterioso com poucas informações e olha o mapa que está aqui atrás galera todo esse mapa gigante que vocês estão vendo representa apenas a região central e sul da África para vocês terem uma ideia do quão grande e desafiador é esse continente nessa oportunidade estamos a exatamente um dia de embarcar no avião na cidade de Chapecó Santa Catarina saindo aqui de maravilha onde eu moro embarcar nesse avião em Chapecó para começar nossa viagem rumo a Joanesburgo capital da África do Sul a ideia desse projeto temos entre três e quatro meses para rodar essa região sul da África então a primeira prioridade vai ser a África do Sul vamos desembarcar justamente aqui na cidade de Joanesburgo uma cidade gigantesca que muitos consideram como o Rio de Janeiro da África desembarcando aqui vamos tentar comprar uma moto afinal de contas agora as nossas companheiras as pop sem cilindradas que tivemos vão ficar no Brasil e a gente vai tentar comprar uma moto lá isso vai ser fazer outro perenque outro desafio é conseguir comprar uma moto num país completamente diferente numa cultura completamente distinta é sem saber falar a língua local então fica aí nos vídeos porque os próximos vídeos com certeza vai ter muita história e vai ter muita confusão como quem já acompanha por aqui sabe essa é a volta ao mundo mais maluca que vocês vão ver em qualquer rede social então se você tá chegando agora se você já chegou há muito tempo não se esquece se inscrever aí para dar aquela força para o canal e já convida seus amigos para participar porque essa aventura ninguém pode perder chegando em Joanesburgo temos a missão de comprar a moto então vamos rodar a África do Sul a ideia é rodar a Namíbia que está aqui nessa região Botsuana que é aqui mais central do Sul da África e se sobrar tempo dos três para quatro meses que temos vamos rodar também aqui nessa região de Moçambique e Zimbábue então esse vai ser o nosso roteiro que vocês vão acompanhar o dia a dia chegando lá hoje para quem tem muita curiosidade de saber o que levar o que eu levo numa viagem desse tipo intercontinental vamos conseguir conhecer o terceiro oceano é ao vivo e em cores então para mim eu tô muito emocionado com tudo isso queria inclusive agradecer a todos que têm ajudado o pessoal do apoia-se eu não vou citar nomes porque com certeza vou esquecer é de vários teve muita gente que me ajudou na realização desse sonho esse mapa emprestado tem muita coisa aqui que é emprestada inclusive então queria agradecer mesmo e coração você que me ajudou sabe que é você que eu tô agradecendo além do pessoal do apoia-se também quero agradecer a todo mundo que já comprou a rifa da nossa companheira e vai ser sorteada depois que venderem todos os números que inclusive tá na descrição aqui o link da rifa e essa rifa serve para somar forças aí nos custeios dessa viagem que não é nem um pouco barata galera então seguindo por aqui hoje é o dia de carregar a muamba aqui está nossas coisas que vamos levar em duas mochilas essa mochila vai ser despachada então ela vai no compartimento de carga do avião e vai levar as nossas bagagens mais brutas como capacete se sobrar espaço esse não é certo que vou levar mas eu quero levar se sobrar espaço ele vai lá é ferramentas que provavelmente eu acho que eu vou perder uma parte no aeroporto porque eu não sei se pode embarcar tudo isso aí mas ferramentas compressor de ar o meu material de cozinha que quem tá acostumado aqui acompanhar o canal já sabe tem um fogão emprestado aí porque o meu acabou estragando os últimos dias capa de chuva material de camping o nosso saco de dormir oficial vai ficar em casa porque a princípio não vamos pegar tanto frio então vamos levar um equipamento de camping um pouco mais compacto uma baraca que eu ganhei agora os últimos dias o nosso colchonete companheiro de longa data um liner de verão não é de inverno esse e uma mantinha militar que serve de cobertor aí para gente se cobrir se frisar um friozinho durante a noite aqui temos material de higiene da agente pessoal a farmacinha da dona Joelma que é quase uma UTI móvel isso aqui tomara que eu não perca nenhum remédio no aeroporto também equipamentos aqui galera esses são os equipamentos que eu uso para trabalhar e produzir os vídeos para vocês aqui a gente tentou fazer um upgrade agora é principalmente na parte de armazenamento eu espero que melhore muito a qualidade dos vídeos que eu não estava realmente feliz com o que estava entregando é compramos todos foi quase dois mil reais em cartões de memória todos novos é dos melhores que tem espero que agora isso não dê mais problema porque eu vim sofrendo há muitos meses com isso então agora espero ter solucionado e que vocês recebam uma melhor qualidade aí porque de fato vocês são os melhores inscritos do mundo e merecem de fato a melhor qualidade mesmo sabendo que tudo aqui é produzido por um canal amador por um cara sozinho é sou eu que grava sou eu que dito enfim mesmo assim eu quero sempre poder entregar o melhor para vocês aqui temos o nosso drone a fênix ressurgiu das cinzas é esse é o mesmo drone galera que foi atropelado lá na Argentina que sofreu inúmeros acidentes durante a parte da Bolívia do Peru enfim e que chegou em casa morto pois é para quem sempre pergunta ele é um DJI Mavic Mini SE é eu acho que é um dos mais simples de uma qualidade aceitável então esse que é um dos mais baratos que existe nesse sentido e mesmo chegando em casa todo quebrado queria agradecer o pessoal da drone fixe que eu vou deixar o contato aqui na descrição também porque se você tiver um problema como eu que eu tive é chame eles porque realmente os caras são profissionais demais então agradecer o pessoal da drone fixe aí do Rio Grande do Sul que recebeu que recebeu o nosso companheiro e nos mandou ele de volta completamente novo galera ficou um espetáculo e eu espero poder fazer várias imagens com esse drone aí para mostrar para vocês desse continente africano além do drone além do drone as nossas três câmeras uma GoPro Airo 8 duas GoPro Airo 9 essa e aqui eu estou gravando vídeo nesse momento é Power Bank é aqui tem mais HD externo como esse que eu uso para armazenar os arquivos os nossos computadores nosso computador velho de guerra queria muito ter trocado ele para conseguir gravar os vídeos numa resolução ainda melhor talvez um 4K enfim é mas não não deu certo antes da saída então por enquanto vamos seguir com ele que é o que temos e é o que tá aí há praticamente quatro anos nos acompanhando na estrada então há de se dar um mérito para esse cara porque o cara é guerreirinho demais é mousepad extensão enfim lanternas isso aí sempre se ocupa e roupa me diz aí nos comentários o que você levaria de roupa para uma viagem dessa e se você acha que isso que eu tô levando é loucura ou não além das roupas que estão aqui vocês já vão ver no próximo vídeo a roupa que eu vou vestido com ela né então além dessas roupas aqui tem uma calça jeans uma bota uma camiseta manga curta e um casaco fora isso o resto tudo que eu vou levar de roupa está aqui e eu vou mostrar agorinha para vocês dá um confere a nossa bandana orgulho de ser brasileiro por isso que eu uso e ninguém vai me tirar esse orgulho eu amo até era que eu nasci eu ainda acho que a gente é o melhor lugar e o melhor povo do mundo então a nossa bandana do Brasil a exemplo dela temos uma camisa do Brasil também de manga longa e mais uma outra que também é uma segunda pele de verão as duas são né temos uma calça que vira calção então duas em uma uma segunda pele térmica se acaso fizer um friozinho duas cuecas dois par de meia e mais uma camiseta aqui da potenza nossa companheira as pastilhas de freio também vão viajar com nós para a África e eu vou dar o feedback para vocês também de como elas vão se comportar em outro tipo de treino em outro tipo de clima e por aí vai fora isso a nossa super toalha de banho essa é a nossa toalha de banho que nos acompanha aí há quatro anos também na estrada e aí me diz aí será que quatro meses essa quantidade de aeroporto é suficiente ou você acha que não é suficiente pra mim eu acho que é suficiente e juntos a gente vai descobrir se foi realmente ou não se foi uma falha no meu planejamento aí de separar as coisas a missão agora é tentar colocar tudo isso aqui dentro daquela mochila que vai na parte superior do avião junto comigo como se fosse uma mochila de mão digamos assim assim e essa que vai ser despachada entre as duas eu posso carregar vinte e três quilos naquela e dez quilos nessa então trinta e trinta e dois ou trinta e três quilos de bagagem é vinte e três ou vinte e dois não me lembro agora mas algo do gênero eu não cheguei a pesar talvez eu faça isso depois em uma farmácia aqui da cidade ou enfim mas eu acredito que tá tudo bem dentro do bem dentro do limite porque aqui de mais pesado que tem é a minhas ferramentas que deve dar uns quatro ou cinco quilos fora isso a baraca pesa dois quilos o computador pesa um quilo e pouco e de resto esse 500 gramas fora isso resta tudo levinho então eu acho que não vai ter problema nenhum bora ver como é que vai se comportar tudo isso aí como é que vamos tentar pelo menos colocar esse dentro da bagagem será que vai caber bora lá e aí deu boa olha aí essas aqui são as nossas duas bagagens que vão para a áfrica então aqui material de camping coisas mais bruto são despachadas então e aqui que vai na parte de cima do avião para quem tem uma curiosidade essa minha mochila é uma mochila cargueira de quarenta e cinco litros mais cinco um pouco ela é um pouco expansivo e sobrou bastante lugar sobre o lugar aqui nessa mochila e aqui também sobrou um pouco de lugar agora basta saber se estamos dentro dos padrões de quilogramas então agora vamos ter que ir para uma farmácia aqui para fazer um teste da nossa bagagem vamos ver se vai dar certo a aro meio macarona então bora lá vamos pesar essas duas mochilas para ver se vai dar certo a nossa saída sem tanto estresse lá no aeroporto e bora aí ó nosso Uber Uber Eats deixa eu carregar isso aqui baixa o volume aí coisa senão o youtuber já lasca com nós e e para quem estava se perguntando se eu ia estão querendo me assassinar aqui ó se eu ia viajar sozinho para a África isso é curiosidade de muitos alguns especulavam com Alfredo outros com gringo enfim mas não nenhum desses e também não vou ir sozinho oi pessoal mas também não é com ela não alguns vocês já conhecem na minha tia ela vai ser meu Uber amanhã cedo a gente sai cedinho aqui de maravilha porque a gente tem que tá duas horas mentira esse negócio né diz que tem que tá duas horas antes no aeroporto mas enfim as 9h40 é o nosso voo e ela vai ser meu Uber daqui de maravilha até Chapecó 100km mas não vai ser ela que vai ir comigo o Girafales vai comigo ó o nosso Massacote vamos temos que pesar ele também será? acho que sim é importante meu Deus do céu ainda bem que criança pequena não paga passagem se ajeite homem tá vamos nós então vamos pesar isso aí dá oi para o pessoal e o Girafales só que tem umas espécies de girafa parecida com essa lá na África nós vamos descobrir junto ai que gato quantos quilos tá pra pesar isso aqui? chuta? essa? uns 9cm terei meu Deus do céu vou botar mais alguma coisa para sair esses números feio aí pelo amor de Deus quase 14 digamos assim e essa não pode passar de 10 né? é ou não? é essa vai passar eu tiro o Power Bank de 500 gramas dessa e coloco ali e daí dá 14 fica bom ai tem que pesar o Girafales segura ai ó dá 20 gramas e eu? será que estou pesando quanto? é 73 estou em forma ainda estou gostoso portanto é ser querido né? não bonito bonito não dá certo então partiu Girafales agora é só ir para casa e esperar chegar amanhã e vocês vão ficando por aqui no próximo vídeo já vai ter bastante aventura bora embarcar no avião agora passo lá no voar pegar minhas passagens agentes voar aqui de maravilha tá o contato aqui na descrição do vídeo também se precisar os caras desenrolam tudo os caras não as moças as moças desenrolam tudo para você e amanhã a gente já embarca no avião e logo chegamos na África bora lá viajar junto com a gente então isso tchau Girafales tchau pessoal tchau pessoal